Amigo aí do direito do trabalho, muito bom, estamos aí no nosso curso de formação do advogado trabalhista, um curso e tanto, quantas horas de estudo não tem aqui. Começa lá na entrevista do reclamante, aí passa por tudo na vara do trabalho, depois a toda a fase recursal e ainda a fase de execução. É muita informação, realmente um curso e tanto. Muitas horas de estudo aí possibilitando o colega ter uma visão fantástica do processo, sabendo atuar, pelo empregado, pelo empregador. Pois bem, o nosso encontro de hoje é para falarmos do agravo de instrumento. Então, já de tantas passagens que nós temos nas aulas anteriores deste curso, em que tratamos do agravo de instrumento, não como o objetivo da aula, não como o foco da aula em si, mas porque o tema agravo de instrumento permeava a discussão. E aí eu trazia alguma complementação para elucidar o caso e a gente ter segurança para continuar estudando. Esse encontro de hoje é para tratar de forma específica do agravo de instrumento. Então, a melhor forma de tratar de um recurso, no meu humilde entendimento, é enxergar aonde estamos dentro do processo. Então, onde estou no processo? Eu estou na fase do conhecimento? Eu estou na fase da execução? Em que grau da instância da jurisdição eu estou? Eu estou na vara do trabalho, no TRT, no TST? Onde estou? Qual foi a decisão que houve no processo? Qual a última decisão que houve no processo? E, então, o que devo fazer? Para isso, para isso eu preciso saber onde estou. Então, eu dividi aqui, nos órgãos do Poder Judiciário do Trabalho, que a gente tanto já estudou, que está lá no artigo 111 da CF. Vara do trabalho, os TRTs e o TST que tem sede em Brasília. Por que eu fiz esse traço vermelho aqui, separando o TST, destacando o TST do estudo do agravo de instrumento. Por quê? Porque o agravo de instrumento, ele está dos recursos que foram negados segmentos, que são da vara do trabalho para o TRT, e os recursos de competência do TRT para o TST. Então, negou segmento a esses recursos, aí vai caber para destrancar o agravo de instrumento. Portanto, o agravo de instrumento só serve para destrancar recursos. Nunca para se insurgir de uma decisão interlocutória no processo do trabalho. E isso já foi tema de tantos encontros anteriores a respeito dessa questão de nunca haver recurso. Tanto que nós temos aqui, no formação do advogado trabalhista, um módulo específico que cuida lá da prática geral de recursos. Aí lá eu falo, explico que não cabe recurso nenhum de decisão interlocutória no processo do trabalho. Não é bem passo a passo lá. Porque lá no cível, o agravo de instrumento é um recurso para outras decisões que não apenas e tão somente a que nega segmento a um recurso. Cabe em determinadas hipóteses contra decisão interlocutória. No cível, nós estamos na trabalhista. Muito bem. Portanto, então, dividir aqui, fora os graus da jurisdição, dividir ainda a fase do conhecimento e fase de execução. Vai ficar bem divididinho aqui e você não se perder. Então, olha que legal. Vamos começar a enxergar tudo isso daí para poder, então, encaixar o agravo de instrumento. Então, vamos imaginar que aqui na vara do trabalho foi proferida uma sentença. Aí, a parte interpôs um negócio que chama recurso ordinário. Artigo lá, 895, inciso 1. Não é? 895, inciso 1 do TST. Aí, o colega, de repente, veio assistir direto a essa aula, deve estar se perguntando, mas como assim 895, inciso 1? Dá uma estudadinha na nossa aula de recurso ordinário, aqui do formação, que vai entender. Muito bem. Então, é isso. 895, inciso 1 do TST. Pois bem. E aí, o que acontece? É interposto esse recurso aqui na vara do trabalho. E aí nós temos, então, face à sentença. Muito bem. Aí o juízo da vara do trabalho, ele vai fazer a admissibilidade do RO. E pode vir aqui, depois do RO, um despacho. Um despacho do juiz com a seguinte observação. Observação não, né? Com a seguinte decisão. Nego seguimento. Então, foi negado o seguimento. Negado o seguimento é o quê? Ao RO. E aí, qual o recurso? O recurso é o agravo de instrumento. Para quê? Para que o agravo colhe aqui no recurso ordinário e sigam os dois aqui para o TRT. Quando chegar no TRT, o relator sorteado lá no TRT, ele vai fazer a admissibilidade no agravo. Agora é que o agravo de instrumento vai passar pelo juízo de admissibilidade. Então, quando interpõe o agravo na vara do trabalho, porque é interposto na vara do trabalho, não é interposto lá no TRT. Quando interpõe o agravo de instrumento na vara do trabalho, o juízo da vara, ele não vai fazer a admissibilidade no agravo. No agravo não. O juízo da vara já fez a admissibilidade no RO e no nego seguimento. E aí? Aí agrava. Pronto. O agravo fica lá. Chama a parte contrária para contra-razoar o RO e contra-minutar o agravo. Junta tudo e manda para o TRT. Aí que o TRT vai fazer a admissibilidade no agravo. Se o agravo tiver razão e o juízo o nego seguimento de forma equivocada, então esse agravo destranca o RO e na mesma sessão a turma do TRT já passa a conhecer do RO. Então, bem tranquilo, é esse o processamento, não tem segredo, é a coisa mais simples do mundo, é o agravo de instrumento. Muito bem. E aí? Aí nós vamos ter um acórdão. Ok? Um acórdão aqui em RO. Que é a decisão lá do colegiado que julgou o RO e tal. E nós já aprendemos que contra a decisão aqui do acórdão que julgou o recurso ordinário, qual que é o recurso que vai caber contra esse acórdão? Recurso de revista. Aqui fala sério, nós estudamos recurso de revista para valer, meu amigo. Tem uns quatro blocos de recurso de revista. Com todo o juízo de admissibilidade passo a passo do recurso de revista. E as hipóteses de cabimento do RO, tanto no rito do conhecimento, ou melhor, tanto no rito ordinário, quanto no rito sumaríssimo. Tudo passo a passo. E ainda na execução. Fora o módulo lá de prática geral dos recursos, que dá muita segurança para a gente entender tudo, como a coisa funciona. Então, muito bem. Aí nós temos aqui o RR, que está lá no 896 da CLT. Maravilha. Aí o RR, nós vamos interpor o RR aqui no TRT, contra o acórdão do RO. Muito bem. O presidente do TRT vai fazer a admissibilidade no recurso de revista. Do mesmo jeito que o juiz da vara do trabalho fez a admissibilidade no RO. E aí pode vir também um despacho, lá do TRT, no qual ele nega segmento ao recurso de revista. E aí? Aí de novo a parte vai ter que fazer o quê? Para destrancar e interpor o agravo de instrumento. E aí tudo se repete. Abre prazo para a parte contrária, contra razoar o recurso de revista e contra minutar o agravo de instrumento. E os dois, ou melhor, tudo, recurso de revista, contra razões, agravo de instrumento e contra minuta do agravo de instrumento. Tudo isso daqui sobe para uma turma do TST. Muito bem. Aí é que está o agravo de instrumento. Então o agravo de instrumento destranca recurso. Da vara para o TRT e destranca recurso do TRT para o TST. Lá dentro do TST, quando julgarem o recurso de revista, pode caber o quê? Que nós vimos que tem um módulo específico aqui no seu curso também. Embargos no TST. E se os embargos no TST for negado o segmento? Porque o presidente do TST não mandou para a SDI, por exemplo, do TST julgar os embargos no TST. Aí vai caber o agravo de instrumento para destrancar os embargos no TST? Não. Aí vai caber o agravo interno, que está previsto no regimento interno do TST. E eu gravei um módulo aqui só do agravo interno, para não confundir com o agravo de instrumento. Então cuidado com a expressão. Na justiça do trabalho, negou o segmento, cabe agravo de instrumento. Calma. Ela é parcialmente verdadeira. Porque o agravo de instrumento, ele cabe para destrancar recurso. Da vara para o TRT e do TRT para o TST. Se o processo já está dentro do TST e você quer destrancar, por exemplo, os embargos no TST, não é agravo de instrumento. É agravo interno, do regimento interno do TST, que, como coloquei, nós temos um módulo aqui gravado exclusivamente para isso. Bem tranquilo. Se for recurso extraordinário e negar segmento ao recurso extraordinário, aí é o agravo de instrumento civilista, porque o recurso extraordinário já é do CPC. E se trancar ele, aí é o agravo de instrumento do CPC. Aí já lá para cima é diferente. Por isso que eu estou falando. Aqui, essa linha vermelha aqui, divide vara TRT do TST. Agravo de instrumento, vai até o TRT. Ponto. Se o recurso está do TST para frente, aí para destrancar já não vai ser mais agravo de instrumento. Pois bem. Então nós temos o RO, que se for negado o segmento, vai caber o agravo. E nós temos o RR, que se negar segmento, vai caber o agravo. Isso na fase do conhecimento. Está vendo aqui embaixo? Fase do conhecimento. Muito bom. E na fase da execução? Olha, aqui no Legale, nesse curso meu de formação do advogado trabalhista, eu tenho um módulo exclusivo de execução. Um big módulo de execução. É um verdadeiro curso à parte de execução dentro do formação. Fiz um curso aqui de execução, um módulo de execução passo a passo, extremamente profundo, para você entender o que é execução, o que é um título executivo judicial, extrajudicial, como que funciona a execução trabalhista, como funciona quando o empregador não indica bens e você tem que procurar satisfazer, você tem que procurar uma penhora. Como é que funciona no embargos de execução, embargos de terceiro e o recurso lá da execução, que é o agravo de petição. Tudo isso na execução. Muito bem. Aí então aqui vamos ver a fase da execução. Então o processo transitou em julgado, voltou para a vara, começa a execução. Aí vamos supor que teve embargos de execução, embargos de terceiro lá e teve sentença. Aí você vai falar assim, pô, sentença de novo, mas já não teve outra sentença? Teve, mas a outra sentença foi em que fase? A do conhecimento, agora a gente está na execução. Contra a sentença na fase de execução no processo do trabalho, cabe agravo de petição. Ué, mas não é recurso ordinário, não? Não, R.O. é na fase do conhecimento. Que fase que você está aqui, meu amigo? Execução. Então é agravo de petição. E aí? Aí o agravo de petição vai para a mão do juiz da vara como se fosse um R.O. na fase do conhecimento. O que o juiz vai fazer? Adivinha? O juiz de admissibilidade no agravo de petição. Tudo que a gente estudou no módulo desse curso, prática geral de recursos, vale para todos os recursos, para fazer a petição de interposição de todos os recursos. Aí, muito bem, agravo de petição. Aí vem o despacho lá. Nega o segmento, agravo de petição. Não, o juiz negou o segmento. O que você vai fazer? Agravar de instrumento. Para quê? Para colar no agravo de petição aqui e chamar a parte contrária, para que a parte contrária venha a contraminutar o agravo e contraminutar o agravo de petição e o agravo de instrumento. E aí? Aí sobe tudo para o TRT. Aí o TRT vai proferir um acórdão no agravo de petição. Contra esse acordo em agravo de petição, adivinha qual recurso que vai caber? Recurso de revista. Recurso de revista em execução. E no módulo de recurso de revista? Nós estudamos recurso de revista em execução. Estudamos? Sim, com certeza. Não é? Muito bem. E aí a parte interpôs o recurso de revista em execução contra o acordo que julgou o agravo de petição. E o presidente do TRT fez a admissibilidade nesse recurso de revista e adivinha o que ele fez? Negou o segmento. Aí agravo de instrumento. Chama a parte contrária para contrarrazuar o recurso de revista, contraminutar o agravo, junta tudo e manda lá para o TST. Vai cair em uma turma lá do TST para julgar o recurso de revista em execução. Ué? Então quer dizer que eu posso chegar duas vezes no TST com um processo só? Posso. Tranquilo. Pode chegar até mais, três vezes. Por exemplo, teve sentença aqui no conhecimento. E foi uma sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito porque o, sei lá, o advogado empregado não cumpriu alguma ordem lá. Aí o advogado empregado entrou com o RO, o TRT falou assim, o juiz da Vale do Trabalho está certo, mantém a sentença. Ué, o advogado reclamante entrou com o recurso de revista para o TST. O TST falou, está todo mundo errado, anula a sentença, volta lá na Vale do Trabalho e começa esse negócio de novo. Ué, começou de novo, então não transitou em julgado. Aí vai, processo, audiência, tal, sentença agora com resolução de mérito. Vai discutindo, 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 recurso de revista para o TST de novo. Segundo recurso de revista no mesmo processo. Volta para a Vale do Trabalho, só que agora começa a execução. E na execução pode chegar em recurso de revista no TST de novo. Por que não? Está pensando que processo de trabalho é inicial, contestação, acordo? Olha aí a fase recursal, meu amigo. Tem muita coisa aí. Negou segmento até aqui, os recursos que são interpostos no TRT, por isso que eu fiz a divisão vermelhinha aqui, destacando o TST. Tudo que for negado segmento aqui na vara do trabalho e no TRT, o recurso que vai caber para destrancar é o recurso de revista. E o processamento eu já expliquei também. Então, olha aqui, na execução. Até para rever, fase do conhecimento. Sentença, RO. Se negar segmento, agravo de instrumento. Sobe para o TRT, julga o RO. Recurso de revista para levar para o TST. Se negar segmento, agravo de instrumento. Beleza, aí o recurso sobe para o TST. Se lá para cima negar segmento, já não vai ser mais agravo de instrumento. Aí o recurso lá para destrancar, por exemplo, embargos no TST, agravo interno. Beleza, transito de julgado, volta para a vara e aí vamos para a fase de execução. Fase de execução, recurso lá, depois que tiver sentença na execução, é o agravo de petição. E se negar segmento, agravo de instrumento para destrancá-lo. Sobe para o TRT, é julgado o agravo e vai ter o agravo de petição, vai ter um acórdão. Desse acórdão, recurso de revista, e se negar segmento, agravo de instrumento para destrancar a revista e leva tudo para o TST. Chegando lá no TST, o ministro relator que vai fazer a admissibilidade no agravo, para ver se conhece da revista. Está ok? Ok? É exatamente assim. Então, bem tranquilo, a estrutura do Poder Judiciário do Trabalho, vara, TRT e TST. Fase do conhecimento, fase da execução. Depois dessa, seu colega confundir agravo de instrumento com agravo interno, com agravo de petição, olha, aí é para chorar. Tudo bem passo a passo. Vamos mostrar para você agora o material, para você entender a questão dos requisitos de admissibilidade também. Aí estão os meus contatos, tudo atualizadinho, tem uma série de contatos aí. Até a redação lá do mini currículo está atualizada, por conta da consultoria, eu presto consultoria para os advogados, e aí estão os nossos contatos. Agravo de instrumento, está vendo? 897 da CLT, cabe agravo no prazo de oito dias, letra A, de instrumento. Cabe agravo de instrumento do quê? Dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Está escrito aí que cabe de decisão interlocutória? Não, então não inventa, só cabe disso daí. O cabimento está aqui, já expliquei tudo, até do embargos no TST está explicando aí de novo. O processamento eu já expliquei, que vai para o juiz que negou o segmento, e aí a parte agrava. E olha o parágrafo 4º do 897, na hipótese da linha B, que é o agravo de instrumento, o agravo será julgado pelo tribunal, que seria competente para conhecer do recurso, cuja interposição foi denegada. Olha aqui, faz do conhecimento, RO, quem vai julgar o agravo? O tribunal, que teria competência para conhecer do RO. E aí, como foi negado o segmento pelo juiz da vara, vai conhecer primeiro o agravo. Por isso que o juiz da vara do trabalho não faz admissibilidade no agravo. Colou o agravo lá, meu amigo, no prazo lá de oito dias, depois do despacho que denegou o segmento, o que o juiz do trabalho faz? Ele simplesmente processa. O que é processar? Chama a parte contrária, para contra-razoar o RO e contra-minutar o agravo. Sobe para o tribunal. Quando chegar no tribunal, TRT, aí o relator sorteado do TRT vai fazer a admissibilidade no agravo de instrumento. Se ele, juiz, o relator do TRT, entender que o agravante tem razão, o agravo, o juízo da vara que estava errado, aí dá provimento no agravo de instrumento e já passa a conhecer do recurso que estava trancado, que é o recurso ordinário. E se ele negar mesmo, falar que o juiz da vara do trabalho estava certo, aí você pode até interpor um recurso de revista contra isso aí, mas você não vai ter muita chance de sucesso, porque o recurso de revista é em face dos acórdons que julgam recurso ordinário, se o recurso ordinário não foi julgado. Enfim, para embolar, você pode até interpor recurso de revista aí. É uma situação delicada essa, quando entende-se que o agravo de instrumento, ele não destranca o recurso principal por conta do vício. Muito bem. O que eu vejo mais de agravo de instrumento da vara para o TRT é pouco. Pelo que eu vejo, é difícil o juízo do trabalho negar segmento. O que eu tenho visto, quando nega segmento ao recurso ordinário, na admissibilidade do juízo da vara do trabalho, ele nega segmento ao recurso ordinário, é quando o recurso ordinário é do reclamante. E o reclamante está, quando o reclamante perdeu tudo, inclusive justiça gratuita, e o advogado reclamante, então, ele entra com o RO. Pelo que a gente já estudou de custas, se o reclamante perdeu tudo o que ele pediu, inclusive a justiça gratuita não foi concedida, então o reclamante tem que recolher o negócio que chama custas. E aí o advogado reclamante entra com o RO sem recolher custas, porque o empregado não tem dinheiro. E aí o juízo não vai receber o RO porque está deserto. O advogado reclamante tem que agravar e continuar discutindo a justiça gratuita para ver se o tribunal dá a justiça gratuita e conhece do RO. Então esse é o caso, na prática, que eu mais vejo, agravo de instrumento na vara do trabalho. Não é muito comum negar segmento lá nos ROs, não. Muito bem. Por outro lado, depois que esse RO subiu no TRT, foi julgado no TRT e tem o acórdão do RO, e a parte vai entrar com recurso de revista, aí aqui vai a aula do recurso de revista, com todo o cuidado que tem, porque, eventualmente, antes de entrar com o próprio recurso de revista, é necessário embargar no TRT para fingir prequestionar a matéria e melhor preparar o recurso de revista. Seja como for, aqui no TRT da segunda região, a coisa mais comum que existe é o TRT da segunda região negar segmento ao recurso de revista. É básico. Parece que já tem o despacho pronto. Não é nenhuma crítica ao TRT da segunda região, para ficar claro, para ninguém ficar sentido, dolorido. Mas que é básico negar segmento, é básico negar segmento. Tanto que aí a parte tem que agravar, para destrancar o recurso de revista. E sobe tudo para o TST. E já vi casos aí de ser negado o segmento ao recurso de revista, e depois sobe para o TST por força de agravo. O agravo destranca o recurso de revista, e muitas vezes o próprio recurso de revista é provido, ou parcialmente provido. O que demonstra que o TRT estava equivocado, de negar tanto segmento como nega, ao menos aqui na segunda região. Tenho experiência, por conta da consultoria que presto, de acabar indiretamente advogando em outros TRTs da federação. E vejo que em outros TRTs não tem essa coisa de filtrar tanto recurso de revista como se faz aqui na segunda região. Mais uma vez, não é crítica nenhum juiz, ou presidente do TRT da segunda, nada disso. Até porque eu já tive recurso de revista no rito sumaríssimo, aqui na segunda região, que subiu sem agravo e foi provido. Recurso de revista esse que a gente estava discutindo, justiça gratuita, por exemplo. Mas muito bem. Então é só para o colega enxergar. Dar vara para o TRT é bem difícil precisar de agravo para destrancar algum recurso, a menos no exemplo que eu tratei aqui. Por outro lado, do TRT para o TST já é um outro critério. Até porque o recurso de revista, que então seria o recurso negado segmento no TRT para você apresentar, interpor o seu agravo de instrumento para destrancar o recurso de revista, ele, RR, ele tem muito requisito de admissibilidade. No módulo desse nosso curso que estudamos, recurso de revista, nós ficamos estudando dois módulos de 50 minutos para vermos todos os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, que são vários. Vai lá para você ver se você tem coragem de fazer um recurso de revista bacana. De tanta coisa que tem. Muito bem. Aqui no parágrafo sexto é o que eu tinha comentado. Que o agravado, naturalmente que é a parte contrária, vai ser intimado para oferecer resposta ao agravo de instrumento e ao recurso principal. Por isso que eu falei lá. Aí a parte contrária vai ser intimada, por exemplo, para contrarrazoar o RO, que estava negado o segmento, que estava trancado, e o agravo de instrumento da parte que está recorrendo. E a parte contrária vai contrarrazoar o RO e contraminutar o agravo, que aí está o recurso principal, instruindo as peças da forma que tem que ser instruída. Agora eu vou comentar uma coisa. Na formação do agravo, a redação é da CLT antiga, ela não está atualizada, por exemplo, com a realidade do PJE. Então, como que era o agravo? A gente tinha que formar o agravo de instrumento. Nossa, mas o que é isso, formar o agravo de instrumento? Era assim. Imagina você. O processo estava tramitando, processo físico ainda, do tempo lá, que amarrava o cachorro com linguiça. E aí, tinha a sentença lá, e você ia lá, consultava a sentença. Bacana. Entrava com o RO, se fosse o caso. Estava lá o RO. Aí vinha a intimação, negócio segmento. Aí o que tinha que fazer? Tinha que ir lá no fórum, fazer carga do processo, e tirar cópia das folhas obrigatórias de determinados atos que foram praticados no processo. Para quê? Para instruir o processo. Ou melhor, para instruir o agravo, para formar o agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento, ele dava trabalho, porque você tinha que formar esse agravo. Hoje, é tudo eletrônico. Então, qual que é a dica que eu dou? Indique as folhas. Já que o agravo está nos próprios autos, que foi negado de segmento, o agravo de instrumento, para que fique bem claro, ele não vai ter um número específico dele lá, como um processo autônomo, ou mesmo em apenso ao processo principal. Não, não. Ele está dentro do processo principal. Ele é mais um ato dentro do processo principal. Por isso que não precisa mais formar o instrumento. Por quê? Porque nós estamos no PJE. E aí? Aí as folhas dos atos, que eu já vou dizer quais são, das peças obrigatórias, que a gente teria que juntar as cópias, o que é interessante o colega fazer? Monta uma tabelinha e cita que folha que está do PJE, e o ID, que está para facilitar o juízo de admissibilidade do auxiliar da justiça, que vai fazer esse juízo de admissibilidade no seu recurso. Então não precisa juntar a folha de novo no PJE. Basta você citar as folhas que estão do arquivo PDF, baixa ele integral, o arquivo PDF, e o ID. Pronto. Aí fica tudo cumprido, obrigação bem legalzinha, bem tranquilo. E quais são essas peças obrigatórias? Está aqui, no 897, parágrafo 5º. Olha o que diz o parágrafo 5º. Sob pena de não conhecimento. Então você tem que ficar esperto, você tem que cumprir essa obrigação aí. Isso é um requisito específico do agravo de instrumento. Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo, de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso que foi denegado. Instruindo a peça de interposição. Olha a peça de interposição aí. Inciso 1, obrigatoriamente. Então, quando o processo era físico, o que a gente tinha que juntar no agravo? Cópia da decisão agravada, da certidão da intimação, para contar o prazo dos oito dias, para ver se o agravo está tempestivo. Das procurações otorgadas às partes, aos advogados, tanto do agravante quanto do agravado. Cópia da inicial, cópia da contestação, da decisão, enfim, tudo que está aí, de custas até o inciso inteiro. E hoje? Hoje você faz o quê? Eu copio esse inciso, só que, no lugar de juntar a cópia da decisão agravada, eu coloco a folha que ela está. A certidão da intimação está na folha tal, na folha... Eu faço uma tabelinha. Eu coloco as peças obrigatórias, aí depois eu coloco a folha do arquivo em PDF, e na última tabelinha o ID de cada uma, para que o auxiliado da justiça possa conferir isso aí e adiantar um lado lá no juiz de admissibilidade dele. Até para não deixar de cumprir essa obrigação, para também não correr o risco do tribunal falar assim, ah, não indicou as folhas das peças obrigatórias, não formou o instrumento de forma adequada, não conheço. Então, assim, de novo, não é nenhuma crítica ao tribunal, mas a justiça do trabalho, ela, de simples, não tem nada. É extremamente técnico, ácido até. No tribunal, TRT, TST, a impressão que eu tenho é que tem uma equipe lá de processualista, que eles pegam o seu recurso, colocam num liquidificador assim, se tiver um viciozinho processual, já não conhece do teu recurso. Sobretudo no TST. Preste extrema atenção nos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista estudado no módulo do recurso de revista. Os dois primeiros blocos. Cumpra aquilo rigorosamente, porque o TST deixa de conhecer o mérito se faltar um pelinho fora do lugar, se não indicou a folha, já era. Então, não existe negócio de simplicidade de processo, não. Não durma nesse barulho, não. Faça com muita perfeição. Bem, vai custódio. Não deixa rabo, porque vão pisar em cima. Muito bem. Aqui, então, aqui está o agravo, as peças obrigatórias, e tem também as peças facultativas, que o agravante entender necessário. Aí ele indica alguma folha lá. Por exemplo, o juízo do trabalho pode falar assim, aqui na VAR. Ah, nega o segmento porque está deserto. Às vezes o advogado da reclamada, quando ele juntou o RO, ele juntou, isso eu já vi na prática quantas vezes, juntou o RO da reclamada, aí juntou um monte de jurisprudência, e lá no fim juntou as custas e o depósito recursal. Beleza. Aí o juiz fez admissibilidade, negou seguimento. Por quê? Porque o juiz foi no final do RO e olhou ali, não estava o preparo, as custas e o depósito, estava um monte de jurisprudência. Só depois, no final, é que vinha o preparo. E aí ninguém ficou olhando lá para ver onde estava o preparo. E aí? Ah, nega seguimento. Aí negou seguimento. Aí entra com agravo. Então aqui põe as peças obrigatórias. Que peça facultativa seria interessante? Essa daqui. Você fala, olha, o depósito recursal está na folha tal, e as custas na folha tal. Porque não foram até lá olhar. Aí, de repente, você está no começo de carreira, você fala, imagina que vai acontecer isso na justiça, como que eles não vão olhar? Meu amigo, com todo respeito, você não imagina o que acontece numa secretaria. Não estou dizendo que é bagunçado, que é até para não ser mal interpretado, que quantos colegas aí que são auxiliares da justiça. Então não é isso. Mas acontece? Lógico que acontece. Por um motivo muito simples. É o humano que está tratando daquela coisa. Qual o humano que não erra? Não é? Que não dá umas vaciladas. Então é isso aí. Muito bem. E mais uma coisa. Para ficar bem claro, agravo de instrumento nunca é interposto no juízo a de quem? Nunca. Agravo de instrumento é sempre interposto no juízo que deu a decisão de negar seguimento ao recurso principal. É para esse mesmo juízo, não para o juízo a de quem? Se você está na vara do trabalho, o negócio segmento, o agravo é para a vara. Não vai mandar o agravo para o TRT, que você já dançou também, endereçou errado. Maravilha. Preparo. Como que é o preparo? Lá no nosso módulo de prática geral dos recursos, que nós vimos aqui, no formação do advogado trabalhista, lá é a prática geral de todos os recursos. Lá eu falei de preparo, custos, depósito recursal, expliquei tudo. Quando o empregado recolhe, quando não recolhe, quando fica com o empregador, quem paga metade do depósito recursal, quem nem metade paga, não paga nada. Enfim, lá está tudo explicadinho. Com relação ao agravo de instrumento, já havia explicado lá também que, vamos imaginar aqui o RO, esse RO da reclamada. Ela reclamada, empregador, já recolheu custos e o depósito recursal. Já está recolhidinho os dois aqui no RO. Beleza. E aí? Aí o juiz negou o segmento. Agora o empregador vai ter que interpor o agravo de instrumento aqui mesmo, na vara do trabalho, como a gente já explicou. Aí vem a pergunta, esse agravo de instrumento tem depósito recursal? Tem depósito recursal. E qual o valor do depósito recursal do agravo de instrumento? Ele custa 50% do valor do recurso que você quer destrancar. Então, a grosso modo, se um RO, o depósito recursal do RO custa 10 mil reais, o depósito do agravo de instrumento que quer destrancar o RO? 5 mil reais. Ah, mas eu quero... depositei lá o RR, depósito recursal. E foi negado o segmento. Eu quero destrancar o recurso de revista. 50% também. E o recurso de revista? Vamos supor, 20 mil o valor do depósito recursal. O agravo de instrumento vai custar? 10 mil reais. Metade. 50%. Ah, mas eu quero saber o valor certinho do depósito recursal. Ótimo. Maravilhosa pergunta. É só acessar o nosso bloco aqui, o nosso módulo, que estudamos lá a prática geral de recursos, que tem lá, eu falando para você da tabela, que no mês 7 de todo ano, o TST, por um ato normativo que está mencionado lá, atualiza o valor dos depósitos recursais. Muito bem. Agora tem a exceção da exceção da exceção, que é um negócio próprio até para concurso público, o que eu vou colocar aqui. Olha que interessante. Então, aqui na vara do trabalho, eu tenho o R.O. Se eu for destrancar, o depósito do agravo de instrumento vai ser 50%. Quando? Sempre. Tem alguma chance de não recolher esse 50%? A regra geral é que não. Mas, por exemplo, se a sentença condenar num valor baixo, que a interposição do R.O., o valor do depósito recursal do R.O., já seja suficiente para alcançar o valor da condenação, aí mais nenhum valor é devido. Tirando essa hipótese, aí se precisar de agravo, com certeza na vara do trabalho vai custar sempre 50% do valor do R.O., que é o recurso que você quer destrancar. Maravilha. Por outro lado, quando chegar aqui no TRT, o recurso de revista é o recurso que foi interposto em face do acórdão que julgou o R.O. Imaginando levar, pretendendo levar a revista lá para o TST. Só que o TRT, ao fazer a admissibilidade no R.R., pode negar segmento e a parte ter que agravar. Esse agravo, ele também vai custar 50% do valor do recurso denegado, que é o recurso de revista, como eu acabei de explicar. Porém, diferente da vara do trabalho, no TRT, para destrancar o recurso de revista, o agravo de instrumento terá uma hipótese em que não será devido o depósito recursal. De novo, a regra é recolher 50%, porém, tem uma hipótese em que, para destrancar o recurso de revista, não será necessário depositar o valor do depósito recursal, independente de ter alcançado ou não aqui o valor da condenação. Qual a hipótese? Essa que está aqui no parágrafo oitavo do 899. Vamos lá? Olha só. Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar, qual o recurso? De revista. Que se insurge contra a decisão que contraria jurisprudência uniforme do TST, consubstanciada, ou seja, demarcada nas suas súmulas, súmulas do TST, ou ojotas do TST, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito recursal mencionado aí no artigo 7º, que é o de 50%. Então, o que deu para entender? Olha só. Quando esse recurso de revista estiver discutindo única e exclusivamente súmula do TST, ou ojota do TST, e ele, recurso de revista, for negado o segmento, quando interpor o agravo para destrancar esse recurso de revista que discute apenas e tão somente súmula e ojota, aí não precisa de recolher depósito recursal. Por outro lado, se esse teu recurso de revista que ele discute súmula ou ojota, um acordo ou um paradigma entre TRTs, um dissenso jurisprudencial, lembra da letra A do 896, do rito ordinário? Ou você discute ofensa CF, ou lei federal, e discute também súmula e ojota, aí vai ter que recolher o depósito dos 50% do agravo que negocia e segmenta essa revista. Portanto, só vai deixar de recolher 50% no agravo de instrumento contra o recurso de revista, se no seu recurso de revista você estiver discutindo só súmula e ojota. Pouco importa o rito, se é ordinário ou sumaríssimo. Então, esperto. Mas eu lembro da súmula 422 que nós estudamos como juízo de admissibilidade no recurso de revista. O que ela diz? Ela diz assim, esse acórdão do RO, se ele foi proferido, determinado direito lá, ele foi proferido com fundamento na CF, na CLT e no mojota, aí quando você entrar com o seu recurso de revista você tem que discutir a CF, a CLT e ojota, porque você tem que impugnar o acórdão do RO no RR com todas as fundamentações que o acórdão do RO foi proferido. Então, você não pode dar um sambarilove para discutir só a súmula e ojota para não recolher o depósito do eventual negativa de segmento do seu recurso de revista. O depósito do revista tem que recolher sempre. Só que você já imaginando que podem negar segmento, aí você recolhe o depósito do revista. Só que você quer discutir sua súmula e ojota, porque se precisar do agravo para destrancar a revista, aí você não vai recolher porque você está discutindo sua súmula e ojota. Só que não vai adiantar nada. Por quê? Porque se o acórdão do RO que você está agredindo com o recurso de revista ele estiver também fundamentado na CF ou CLT, ou seja o que for, diferente de súmula e ojota, aí já era seu recurso de revista. Então cuidado com esse negócio de economizar que pode não dar certo. Isso daqui é mais a título de conhecimento. Na prática de pouca aplicação. Por quê? Porque você tem que impugnar tudo. Sem dó. Muito bem. O agravo de instrumento no conhecimento leva lá o processo para o TRT junto com o RO e pode começar a execução provisória. Muito bem. Se precisar de agravo de instrumento para destrancar o recurso da execução que é o agravo de petição que é o agravo de petição também não suspende a execução. Que está aqui. Na execução o recurso é o agravo de petição. Se negar segmento ao agravo de petição que ia para o TRT agravo de instrumento. Levou para o agravo de instrumento o agravo de instrumento levou o agravo de petição para o TRT? Levou. Suspendeu a execução? Não. Não suspende a execução. Muito bem. E ainda a título de conhecimento a resolução administrativa 1418 lá de 2010 do TST o que o TST fez em 2010? O TST em 2009 foi feita uma vistoria no TST e começou a se detectar que o TST estava afundando. Tinha uma parte do TST lá que estava afundando. Por quê? Por causa de peso. Como assim por causa de peso? Ué, TRT tem no Brasil inteiro. E aí os processos têm que ser julgados em Brasília por conta do recurso de revista. E aí subia os autos físicos. Recursos. Imagina o processo do Brasil inteiro. Recursos. Aquela mala de recursos de papel que dá medo. Mais os agravos formando instrumento com cópia de tudo daquela coisa arada. Imagina o volume que não dava isso. E isso tudo era enfiado lá em Brasília no TST. O que começou a acontecer? Não dava mais conta, o prédio não dava mais conta de suportar o peso. Aí o TST editou essa resolução administrativa 1418 de 2010 dizendo o quê? Para com esse negócio aí. Vamos derrubar o prédio aqui, pelo amor de Deus. Para com isso. E agora? Agora é o seguinte. TRT, preste atenção aí aos eventuários do TRT, é assim. quando a parte interpor recurso para o TST, o que o TRT vai fazer? Quando os processos ainda eram físicos, em 2010. O que o TRT vai fazer? Escaneia tudo isso daí. Escaneia tudo e manda um arquivo para ficar na nuvem do TST. Pronto. Acabou com aquela farra de papel e aí fica tudo na nuvem. Tudo na nuvem. E aí o TST já não tem nada em papel desde 2010. Então imagina quantos anos, já passou de 10 anos que o TST não tem nada em papel mais lá. Então essa resolução administrativa é mais a título de conhecimento. Muito bem. E aí, de alguma forma, por conta do PJE que veio e avançou, ele mudou a realidade inclusive da vara do trabalho, como eu já tinha explicado. O agravo de instrumento para destrancar a RO de um processo eletrônico, você não precisa formar o instrumento. Monta a tabelinha e indica as folhas. Senão fica volumando muita coisa, aí daqui a pouco até a nuvem vai estar estufada de documento. Muito bom. Agravo de instrumento no PJE também, que eu acabei de comentar para você ter um material completicíssimo aí com você. Olha aí que bacana. Com isso, nós vamos então complementando o estudo do agravo de instrumento. Entendo que ficou bem claro onde está o agravo de instrumento. Aqui dentro do TST, se precisar de recurso, que é o embargos no TST e for negado o segmento, porque não estão mandando para a SDI julgar o embargos no TST e você tem que destrancar esse despacho que negou o segmento, aí é agravo interno. Não existe mais agravo regimental, aí é agravo interno. Por outro lado, os recursos aqui, de vara e de TRT, quer na fase do conhecimento, quer na fase da execução, negou o segmento? Negou. Agravo de instrumento nele. Ok? E já corre lá fazer uma boa sustentação oral. Se precisou de agravo, o choro tem que ser mais significativo. Muito bom. Bom, com isso complementamos mais um estudo de recurso para você ter um supercurso aí e ter segurança para advogar. Um abraço, meu amigo. Obrigado.